No vídeo de hoje, Bubba Bubba Fante Pesadelo finalmente apareceu no Pop Playtime 4. Minha nossa galera, será que o Bubba Bubba Fante vai perseguir o player e vai destruir a Pop no vídeo de hoje? Olha só galera, você já viu o Bubba Bubba Fante Pesadelo no Pop Playtime 4? A forma dele muito assustadora, pois se você ainda não viu, olha ele aqui galera. Será o Bubba Bubba Fante muito assustador e essa forma é a forma do Bubba Bubba Fante Pesadelo. Então galera, nesse vídeo vamos ver finalmente o Bubba Bubba Fante Pesadelo perseguindo o player, tentando destruir a Pop. Será galera que o Bubba Bubba Fante vai conseguir destruir o player? Ou será que no final o Bubba Bubba Fante vai ser vencido pelo player nesse vídeo no Pop Playtime 4? Porque esse é mais uma fanpage muito legal e eu quero assistir junto com vocês galera. Então faz o seguinte, se você gosta de Pop Playtime galera, deixa o like agora. Então clica no gostei e vamos bater a meta desse vídeo aqui ó, de mil likes. Então deixa o like e vamos bater essa meta. Outra coisa muito legal galera, no próximo vídeo, se você comentar Pop Playtime nesse vídeo aqui, se você comentar bastante, eu vou mandar um salve pra você no vídeo, tá certo? Então deixa o like e comenta bastante Pop Playtime pra você ganhar um salve. Então bora lá, porque o player já está bem ali mano. E o Bubba Bubba Fante Pesadelo está muito assustado e eu quero ver ele. Então bora lá, porque eu vou apertar o play mano, bora lá. Ó, play! Olha, mano nessa hora aí galera, ele conseguiu escapar daquele monstro que parece o Box Bull velho. Só que agora galera, ele vai encontrar o Bubba Bubba Fante, olha só. Essa aí é a área dele. Ok, Pop. Mano, será que ele já vai aparecer agora? O Bubba, olha! Eita! Mano, olha isso galera. O Bubba Bubba Fante Pesadelo acabou de aparecer. Será que agora já vai começar a perseguição mano? Olha só o jeito disso. Bem-vindo ao zoo. Deixa eu ver o que ele está falando. Ó, amigos do zoológico. Já faz um tempo que um visitante deste lugar não me segue. Olha galera. Mano, isso aí galera. É o zoológico do Bubba Bubba Fante. Ele falou que já faz um tempo que ninguém visita ele. E por enquanto ele está sendo bonzinho velho. E tomara que ele fique assim para sempre. Ele não tente destruir o player. Olha, faz tempo que alguém não aparece. Ele está indo na frente, ó. Olha velho. Aqui o caminhão não é fácil. Muitos animais já viveram aqui. Mas todos morreram. Quando o zoo foi fechado. Acredito que você precisa descansar. Sente. Continuaremos mais tarde. Velho, olha isso. Galera. Mano, esse Bubba Bubba Fante está assustador mesmo galera. Olha só aqui mano. Essa forma dele velho. Ainda bem que já tem a continuação aqui ó. No próximo vídeo. Então bora lá. Porque eu acho que agora que vai ser a hora que ele vai perseguir o player. Será que ele vai conseguir destruir a Pop também mano? Olha só. Nessa hora aí galera. Que ele foi andando ali ó. Junto com o player. Ele foi para o lugar ó. Ele falou o seguinte ó. Não poderemos ir mais longe. A ponte desabou. Devemos encontrar um lugar seguro. Tentar pular para o outro lado. E encontrar outro caminho. Certo. Agora ele está querendo que o player vá por outro caminho né. Opa. Pulou ali para o outro lado. Ok. Está tenso hein. Está tenso. Ó. O player vai abrir a porta. Abriu. Está tudo em silêncio. Ok. Foi para o outro lado. Eita. Bora. Vai ligar ali. Ligou. Vai pegar a bateria. Pegou uma bateria né. Vai colocar na porta. Ok. Abriu. O que você está fazendo? Uou. Espero você estar fazendo. Como se atreve. Eita. Aqui. Estão vocês. Vamos acabar com vocês dois. Corram logo. Eu vou derrotar você player. Eita doido. Mano. Galera. Ó. Olha só. O Bubba Bubafante agora acabou mano. De ficar malvado. Agora ele vai atrás do player. Velho. Ele vai ter que correr mano. E meu Deus. Eu pensei galera. Que o Bubba Bubafante ele ia ficar do bem mano. Mas não. Ele é malvado mesmo. O Bubba Bubafante pesadelo. Olha. Coitada da Poppy. Vamos escapar. Antes de irmos para o parque de diversões. Precisamos chegar até o Wully. Ó. E ajudar. Chegar com segurança e inovação atrás dele. A parte de diversões. Olha só galera. Ó. Quem está falando com a Poppy aí velho. É o irmão dela. O Wully Pop. Ele que está falando com ela. E ele que está ajudando. Lá em cima na sala de controle mano. Eu quero galera. Ver logo também. O Wully Pop. Irmão da Poppy. Vamos derrotar o Bubafante primeiro. Né galera. Olha só. Chegarão. Nas minhas costas em breve. O protótipo pode estar em algum local. Próximo. A. É. Se apresse. Eu estou entediado. Olha mano. Galera. Ó. O que o Wully Pop falou agora. Nesse exato momento. Foi que o protótipo 1006. Está em algum local. Pode ser que ele também apareça nesse vídeo aqui. O protótipo 1006. Junto com o Bubafante Pesadelo. Beleza. Vai chegar ali naquela parte de baixo. Ó. Oli. Está na sala ao lado. Vamos até ele. Uou. Galera. Olha só o que a Poppy acabou de falar mano. Ela disse que o Wully Pop está ali na sala do lado. Então vamos ver o Wully Pop agora. O irmão da Poppy. Vamos ver. Ó. Ele está ali do lado. Eu acho que eu sei o que é. Eu acho que sei o que é. Eu acho que sei o que. Eita. Eita. Uou. Uou. Alguma coisa. Alguma coisa. É. Aperte esse botão. Vai play. Aperta. Aperta. Uou. O que? O que? Você gostou do meu... Vestido. Eles eram realmente garotas. Como você. Acho que é hora de nós... Para aí. Para o escritório. Abre este portão. Mano. Eu pensei galera que ia aparecer o Bubba Bubba Forte naquela hora ali ó. Só que não apareceu não. Beleza. Pegou ali a batalha. Colocou. Agora sim vai conseguir abrir a porta. Uou. Olha mano. Que? Que foi? Mano. Galera. Vocês viram velho. O Uli Pop. Ele está tipo um robô galera. Será que ele se transformou em algum tipo de protótipo também? Aquele ali que estava na cadeira é muito parecido com o Uli Pop. Volta o vídeo galera. Analisa. E coloca aqui nos comentários o que você achou mano. Eu acho que é velho. Eu acho que ele virou algum tipo de protótipo. Eita. Uou. O Bob Bear Hug ainda está vivo. Eita doido. Agora é três. É o Bubba Bubba Forte. O Bob Bear Hug. E também galera. O outro monstro velho. Esqueci o nome dele. Ah. O Cut Suzy. O Pandinha. Pandinha Branco. Ó. Oi. Ela encontrará uma maneira de chegar até nós em breve. Precisamos sair daqui. Certo. A Pop falou que precisa sair daquele local urgente mano. Porque o Bob Bear Hug. O Bubba Bubba Fante. A Cut Suzy. E aquele outro monstro galera. Que parece o Box Bull. Está ali tentando pegar o Player mano. Ó. E oi de novo. Teremos que nos separar. Vai por um tempo. Não vá muito longe. Certo. Boa sorte. Beleza. Bora lá Player. Tem que ir para outro local. Só tem que tomar cuidado com todos aqueles monstros pesadelos. Pesadelo. Olha. Ele perdeu a consciência. Ficou tudo embaçado. Tem uma fita. Tem uma fita. Vamos ver o que é que tem na fita então. Coloca aí. No vídeo cassete. Vamos ver. Deve ser algum. Alguma nova mão né. Para colocar no grabback dele. Ok. Vai. 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 Assiste. Olha. Strike Hand. Isso aí galera. É a mão que dá soco. O Strike Hand. Ok. Vamos ver o que é que ela faz. O Swap Eeyore deve estar ali dentro. Abriu. Ó. Vai pegar. Beleza. Pegou. Isso. Uou. Pronto. Agora ele consegue dar soco mais uma vez. Ele consegue dar soco. Tem que colocar a mão lá no negócio. E depois dar soco na parede. Boa. Aí ele consegue dar o super soco de novo. Toma. Soco. Super soco mano. Legal galera. Olha só. Ó. Super soco. Agora. Super soco. Toma. Aí consegue quebrar a parede. Galera. Essa mão aí é legal mano. Quando ele coloca a mão naquela luzinha assim. Meio que ele carrega essa luz. Essa luz não velho. Ele carrega a mão dele. Aí ele consegue dar o super soco. É legal. É legal. É legal. Bora ver. Ó. Aquela ali ó. Ele energiza. Ó. Energizou. Agora se ele consegue dar o soco ó. Bora lá. Ok. Beleza. Super soco. Agora. Super soco. Toma. Quebrou. Energiza. Vai. Energiza. Energizou. Ó. De novo. Super soco. Toma. Quebrou mais uma vez a parede. Legal. Gostei. Deixa o like galera. Se você gostou aí ó. Do super soco do jogador. Essa foi top mano. Pronto. Entrou ali dentro da ventilação. A pop deve estar em algum local. Tá ali ela ó. Tá ali a pop. Ó. Oi. Uau. Você encontrou uma nova mão. Espero que isso nos ajude a lidar com o Bob Bear Hug. Certo. Até breve. Beleza. Tá. Pega. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Desceu. Isso. Ele perdeu a consciência. Mais uma vez. Perdeu a consciência. Certo. Super soco. Olha a pop tá ali ó. Oi de novo. Vamos em frente. Chegaremos ao parque de diversões. Em breve. Mas antes teremos que passar por lugares difíceis. Mas acho que daremos conta. Boa sorte. Ok. Super soco. Pô. Eita. Não vai. Quebra a parede. Lá vem o Bob Bear Hug. Agora tá vindo. Eita. Ele passou ali. Ele passou. Vai espremer. Espreme. 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 Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez galera. Que o Bob Bear Hug. Ele ia passar naquela máquina que imprensa mano. E ele não passou. Mas eu acho que vai ter alguma parte aí velho. Que ele vai ser destruído. Com certeza. O Bob Bear Hug. Eu só espero que o Bubba Bubafante Pesadelo não apareça também hein. Ok. Ó tem outra parede ali. Ó mas ele tá com a mão diferente. Tem que trocar a mão. Boa. Trocou. Energizou. Super soco. Toma. O Bob Bear Hug. Toma. Não. Mano. O Bob Bear Hug se deu mal galera. Agora ele conseguiu dar um soco. Olha só. De novo. De novo. Essa parte aqui do soco foi legal mano. Essa mão aqui é muito poderosa hein. Ó. Bob Bear Hug vai levar um socão agora. Só que é o Bob Bear Hug galera. Pesadelo também hein. Ó agora. Toma. Foi vencido Bob. Você foi destruído. Beleza. Bora lá. Vai apertar no botão. Ele tá ali na outra sala. Adeus. Meu Deus do céu. Vai. Venci ele player. Vai. Cadê? Vai. Ele tá ali ó. Ele tá ali. Ele tá ali. Vai player. Aperta. Aperta. Apertou. Eita. Eita galera. Mano. Uau. Galera. Que topzera mano. Olha só. A hora que ele foi imprensado. Mano. Ó. 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 Ele aparece. Aí depois a parede. Ela se fecha e imprensa ele mano. Ele apertou esse botão. Só que só acionou ali ó. O alerta. Depois quando ele aperta o outro botão. Aí ele consegue ó. Ó. Toma. E aí o Bobber Hug. Foi de F. Mas o Bubba Bubafonte ainda tá ali galera. Vamos ter que encontrar ele. Mas isso vai ser no próximo vídeo. Então não esquece. Deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sino das notificações aí galera. Pra você ser recomendado. Do próximo vídeo. Não esquece de comentar. A própria pleitave. Pra me mandar um salve pra você. Então quanto mais você comentar. Mais chances vai ter. De eu te escolher pra me mandar um salve. Então deixa o like. E comenta bastante. Porque amanhã eu volto. Então valeu e fui.